Uma coisa que eu e o João falamos bastante aqui no canal Podema Life é sobre como você pode aumentar o limite do seu cartão de crédito Damos dicas, soluções, digamos alguns cartões de crédito que a gente acha top pra você ter um bom limite de crédito Porém, um tema que a gente nunca falou aqui no canal foi se você pode ter o seu limite reduzido E esse limite reduzido dá pra gente entender de duas maneiras A primeira é quando você solicita o cartão, nem desbloqueia e nem usa Então eu vou dar um exemplo pra vocês, pessoal Eu solicitei o cartão MOBA, do Banco Pan Aí o que aconteceu? Eu nem cheguei a desbloquear ele Então depois de alguns meses o limite foi reduzido pra tipo 10 reais E isso acontece com vários bancos Como o C6, o Banco Original, o Banco do Banco Até se você não utilizar o cartão de crédito Você vai ter o seu cartão bloqueado Ou vai ter o limite reduzido, sabe? Porque o banco vê que você não tá interessado Em utilizar do serviço financeiro daquele banco E a segunda solução que a gente vai falar nesse vídeo aqui É sobre você mesmo utilizando o seu cartão de crédito Você ter o seu cartão bloqueado Seja por... não sei os motivos, eu vou falar alguns aqui pra vocês Mas eu acho bem difícil isso acontecer Porém, tem como você sim ter o seu limite reduzido Então fica até o final do vídeo pra você evitar que o seu limite seja reduzido Pelo contrário, ele só continue aumentando mais e mais Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Contema Life Aqui é o Célio E se você já é de casa, já deixa o seu like Já comenta e já compartilha com seus amigos Mas se você tá chegando agora, veja o vídeo até o final E se você gostar, se inscreva no canal E nos siga no Instagram E dê uma olhada também nos links de santo Lá eu sempre coloco uma coisa interessante Então beleza, o cartão de crédito hoje Ele é visto como um grande tabu para milhões de brasileiros Existem vantagens, possibilidades, comprar bens E pagar serviços E também existem várias vantagens As vantagens do cartão de crédito eu vejo mais em relação a Você solicitar um cartão de crédito que não te dá tanto benefícios Que você tenha que pagar E também a questão do endividamento, sabe? Porque tem alguns bancos, cara Tipo, bancos físicos assim Que o cara ganha, sei lá, R$2.000 Ele consegue um cartão de R$20.000, tá ligado? Então se ele tem um momento de descontrole ali Emocional e financeiro Ele vai para o buraco rapidinho Então beleza Todavia, além do bônus do cartão e ônus também Uma situação que milhares brasileiros buscam Está no aumento do limite, né? Então é um perfeito Sabendo disso, né? Que você pode se endividar Os bancos podem reduzir o limite do seu retorno de crédito E sim, os bancos e as demais instituições nas redes Têm total permissões para reduzir o limite do seu cartão de crédito Com essa possibilidade a gente disse desde 2018 Que foi sendo uma decisão tomada pelo Conselho Monetário Nacional A redução dos limites do cartão de crédito Ocorre para aqueles que estão com maior risco de inadimplência Todavia, cabe as condições necessárias Para convocar os clientes e esticular um prazo para reajuste do limite Então, pelo que dá para entender aqui Se você tem um risco de se tornar inadimplente A sua chance de ter um limite reduzido aumenta Porque o banco vê que para ele reduzir o risco dele se fuder Se você não pagar e ele se lascar Você tem que tomar certo Ele tem que tomar certos cuidadosos com você, né? Todavia, para evitar um possível risco de inadimplência As instituições podem entrar para reduzir o limite dos cartões Até mesmo sem o aviso prévio de 30 dias Esse é um caso mais extremo Quando o perfil do cliente pode deteriorar rapidamente O que eu mais vi foi esse caso, sabe? Tipo, no meu cartão lá do Moba Nem foi avisado Ele só foi reduzido mesmo, né? Eles falaram que reduziram por motivos de segurança, né? Porque eu nem cheguei a desbloquear o cartão e essas coisas Aí, por conta disso O meu cartão de crédito lá foi Cancelado Então, o que a gente pode concluir com isso? É que assim Quando o seu risco de se tornar inadimplente Aumenta muito O banco, para diminuir o risco dele O seu risco está aqui Para o banco diminuir o risco dele O que ele vai fazendo? Ele vai reduzindo o seu limite Ele te dá um aviso Ou pode reduzir direto O seu cartão de crédito Então, a melhor maneira de você conseguir Ter o seu limite Manter o seu limite Continuar aumentando É seguindo as dicas aqui do canal E evitando Colocar o seu nome no Serasa Score, né? Tipo assim Sempre paga suas contas em dias E tudo mais Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir Comentar Compartilhar com seus amigos Tamo junto E é só o começo E é só o começo E é só o começo E é só o começo